hummmmm... Lindinho, prepara pra nós entrar aqui. Tá. Precisa bangar, né? Faz a smoke aí de qualquer jeito. E entra. Faz a smoke aí de qualquer... Aí, aí... Eu faço, eu faço, eu faço. Beleza. Tem mais um na liga. Cara, tô dando na cara, né? Tô dando na cara, né? Dois, Lindinho. Ó, em cima do amarelo. Em cima do amarelo e em cima do... E vale, viu? Você tá de palhaçadinha, né, Lindinho? Você, Gal, você tem que passar a cal, cara. Cara. Faz a smoke de qualquer jeito, eu trolei mesmo. De palhaçadinha, né, Lindinho?